Eu já lavei o meu carro, nevo um lençom Já tá tudo preparado, vem que eu creio a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonho aí, a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonho aí, a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Chora, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonho aí, a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sonho aí, a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o...